E pra começar o final de semana E pra começar o final de semana Na zona leste de Polo do Grito E na CBA tá de Cuba Aqui tá no cenário de guerra Eu vou de labirinto De labirinto De labirinto Revanta a mão e faz o L Ele de lá corre Sai da frente recalcado Que o crocodilo te morde Sai da frente recalcado Que o crocodilo te morde Sai da frente recalcado Que o crocodilo te morde Faz o L Aí Picadilha, maloqueiro, navalha No belo eu vou de espirante Mas sempre de lagoste É assim que a gente age Big croc Eu me sinto mais chave Combina com ouro e capota Cê sabe Aviãozinho Não roucou de verdade No quarto mente Eu fui paraimar De cogem pela Eu me sinto à vontade Crocou na estampa Elas ganham a malta Com o descansoente Que hoje eu vou de live 2014 Cê sabe De lá sim elas ganham a sacanagem Já caia na atividade Com o estilo Eu me sinto à vontade Então Hoje eu vou falar a verdade Andamos de crocodilo Mas nunca Aceitamos crocodilo Então Vai, não reage Vai, vai Não reage Que a tropa da Lala Tá passando na tua cidade Vai, vai Não reage Vai, vai Não reage Que a tropa da Lala Tá passando na tua cidade Vai, vai Não reage Vai, vai Não reage Que a tropa da Lala Tá passando na tua cidade Eu comprei uma coleira Mas não vai Ficar em choque É que eu vou dar um rolê Com o crocodilo Tá lá E se hoje é FDC O alvo do mano Deixe ser mais firme para a pica-lo É só um dia a rata A rata Passar 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 Passar